Patrick, tenta a borrone, luta pela borrone, vai sobrar com o Wesley Acaba o jogo, seu juiz? É campeão! É campeão! Tricampeão, porra! É tricampeão, caramba! Puta que pariu! Eu sabia, caramba! Eu sabia, porra! Eu sabia! É tricampeão! Chupa, Jake! Jake! Chupa, Sormani! Chupa, imprensa maldita! Chupa! Ganhemos! Somos campeão! Ela não ia xingando! Ela não entende futebol, fica falando! Imprensa maldita! Imprensa maldita, assim, marrom! Imprensa marrom! Do caralho! Seus idiotas!